Pega a visão rapaziada, vídeo novo se iniciando, tô gurunara, tamo aqui com o meu foguete, Honda Civic S vermelho, foguetão Logo menos vai ser meu próximo carro a mexer, a meter uma turbina hein, a meter literalmente um foguete nesse carro mano É um carro que eu comprei, graças a Deus já está no meu nome, já está pago, já está quitado Deus é muito bom, Deus é muito maravilhoso, fala, até esse dia nós tínhamos um Corolla pagando, terminamos de pagar E hoje a gente está de Civicão, tamo aqui no Sushi Menino, Sushi que a gente tem uma grande parceria aí É uma mansão maromba, eu deixo produtos aqui né, da loja, vem retirar sempre que você quiser Vem, ah eu quero um adesivo, eu quero um colante, eu quero uma pulseira, vem aqui no Sushi e vem pegar só Olha que legal, vou gravar rapidão pra vocês, ó, pulseirinha, olha que legal Galera, hoje é domingão, domingão de muito trabalho aí, tô com o nosso pedreiro aqui pra gente acertar o que vai ser aqui né Aqui é onde eram os banheiros da mansão maromba, quebrei, eu quero subir algo em cima aqui, certo? Não sei se é meu quarto, teoricamente é o meu quarto, ó, tirei a academia e a gente aumentou, olha o ferro disso aqui, mano Aguenta peso em cima, será, pai? Aguenta, muito peso, pode subir mais umas três lajes aí pra cima, tranquilo Ferragem de prédio, pai É, vamos ver o que que vai ser aqui, galera, vai ser uma escada Descer lá embaixo não dá, né? Descer lá pro outro cômodo, ó Quem lembra que isso aqui era uma academia, galera? Tiramos o peso embaixo, tiramos a linha Uma academia parada pra reforma na hora, depois que tudo isso aqui pronto Depois que tudo isso aqui estiver pronto, fela, vidro aqui, vidro ali Depois que tudo isso aqui estiver pronto, fela do céu Fela, fela Olha o tanto de ferragem Então aqui vai ser uma academia, vai aumentar Aumentou quantos por cento aqui, o espaço que tinha aqui? Aumentou isso aqui, né? Aumentou isso aqui, aumentou mais aí uns 40% Quase dobra Quase dobra Aumentou isso aqui, coisinha Vai fazer dois banheiros pequenininhos, que eu vi que o banheiro nem usa quase Uma pia É O banheiro pode ser lá, pai, como vai fechar aquela parte, o que que você acha? Pode ser Porque se fizer o banheiro aqui vai perder essa visão Aham Deixa eu dar um banheirinho ali de quietinho Aqui vai ser vidro, vidro, vidro Visão Vai fechar aquilo ali com o concreto? Com o... Parede, né? Parede Deixa só a frente aqui nem aberta, né? Um tanto de ferro, mano Ferro, ferro, ferro Haja concreto, hein? Mas o concreto tá pago? Das vigas, da laje? Tá Tudo pago A laje tá paga? Ferro tá pago Os ferros tá pago Então, olha só Depois é vinho Fazendo aqui Fazendo Dá pra fazer muita coisa, hein? Um quarto Fazer a cozinha pra mim Um quarto, a cozinha Um quarto, o pico Só ali meu banheiro Daquele tamanho Meu quarto aqui, ó Daqui pra lá Aqui numa cozinhazinha Tem que fazer a cozinha pra comer Fritar meus bagulho Pega a visão, galera Estamos aqui na Zona Leste de São Paulo A nossa quadra Eu fiz uma quadra de conteúdo E eu tô buscando patrocinadores Pra colocar aqui, ó Se você quer patrocinar a quadra Que vai ter jogo feminino Jogo masculino Gol a gol Chute Daqui lá valendo 500 reais Um contra o outro Gol a gol 3 e 3 fora Bobinho Tamo montando um canal Específico pra futebol Você que tá junto aí Vou deixar um e-mail Específico pra você mandar E fazer parte aí Dos patrocinados aí Da mansão Ou da nossa quadra aqui, né? Vou colocar aqui, ó Um adesivo da empresa Vai rolar jogo Vou trazer influenciador Bora, a Copa tá aí Ela foi arrumando a bolsa da minha mãe Isso aqui era o que ela tinha no guarda-roupa, mano Tinha 20 regatas dessas De DRL E... Mas outra blusa Era o que ela tinha Só as blusas de DRL dela Puta, mano Essa blusa aqui tem história, filha Minha tatuagem foi baseada nessa blusa aqui Que ela tava usando Um dia Como é que pode, mano? Isso era o que era tudo que ela tinha, né? De roupa Tinha uns 5 shorts 10 regatas As 3 blusas e acabou Pura Galera Tô finalizando o vídeo Eu tô aqui em pipa Né? Tô postando demais No meu Instagram Meus stories bateram um milhão Eu fico muito chateado, né? O que aconteceu aí O que tá acontecendo nesse meio Com o canal nosso no YouTube Principalmente o canal Shape Inexplicável, mano Mas... A gente tá postando um conteúdo muito bacana no Instagram Tamo viral Mas eu queria demais, mano Ter que esse canal batesse 5, 10 Sabe, mano? Porque aqui É... Tudo que eu tenho Tudo que eu sou hoje É graças ao YouTube, mano Comecei no Facebook Vim pro YouTube E hoje eu tô me dedicando ao Instagram, mano Hoje, graças a Deus Eu não consigo viver pro Instagram Fechei uma parceria Com a... Antártica Só pelo Instagram Né? Tamo ouvindo McDonald's Só pelo Instagram Ninguém ouviu nada Ninguém sabe Tá pra acontecer Em plena 2022 E você Não comer no McDonald's, mano Pesado, velho Hoje, graças a Deus, mano Meu pré-treino ali Nosso pré-treino É o pré-treino mais vendido do Brasil Pelo Instagram Né? Só nos stores ali Nossos stores bateram um milhão É muita gente, mano É muita gente Então, eu tô em pipa Né? Antes disso eu fui pra Fortaleza Fui pra GK E eu nem senti vontade de gravar Pro canal Porque, mano Triste, triste Tá acontecendo uma parada muito louca Criou o canal Toguro Que é esse que você tá vendo agora E ele tá tendo mais força Que o canal Shape Inexplicable Não tem lógica Sabe? Tamo com o canal Mansão Maromba Tamo com o canal Mansão Maromba Não quero que morra, mano Pelo contrário Tão investindo Olha que legal 105 mil Hoje o canal Mansão Maromba, mano Só que aí do nada dá 18 Doideira, velho 50 90 Postou um videozinho agora 14 mil Doideira, né, Fã? Mas Vamos pra cima Queria agradecer Todo mundo que tá acompanhando Vim aqui dar uma Posição pra vocês aí Vou tentar gravar mais em pipa aqui Não gravei na Farofa da GK Nada Gravei no meu Instagram Por isso que eu falo Você que não me acompanha no Instagram Corre lá Fideliza Deixa aquele like